Valeu. Boa tarde, gente. É... Parabenizar, adorei as colocações aqui, aprendi muito. Você falou do Via Magia, que é uma escola aqui na Federação, né? E a gente... Eu já trabalhei lá um pouco, meu grupo Palhaço para Sempre já conviveu lá. E é um cirquinho, né? Tem uma lona também. Então, massa que você veio de lá e trouxe várias coisas daqui, né? Trouxendo algumas lembranças de coisas daqui. Bom, eu sou Demian Reis, Palhaço Tsezo. É... E eu sou o menos inteirado aqui do assunto. Então, eu vou só dar algumas... Dividir algumas coisas da minha experiência mesmo, para contribuir aí para esse grande encontro, que está muito legal. A primeira coisa que eu queria contar, não sei porquê exatamente, me deu vontade de contar isso, mas semana passada, eu e minha companheira, a gente estava apresentando uma praça, na Pituba, e um espetáculo de palhaço, né? E no final, uma criança, a mãe veio com a criança, a menina, não sei quantos anos, mas era mais ou menos desse tamanho assim. Ela estava chorando, e ela veio, a mãe trouxe a criança para mim e disse, ela está chorando porque acabou, e vocês vão embora. Eu fiquei tão tocado ali, porque eu nunca... Isso nunca aconteceu, na verdade, na minha experiência de apresentação, né? E eu fiquei assim, poxa, ela está chorando, eu vim aqui para trazer alegria, ela está chorando porque eu estou indo embora. Aí eu fiquei pensando, né? Ela é uma criança que faz parte de uma... Tem atenção, você vê que é uma mãe que dá bastante atenção, uma área privilegiada, né? Pituba, então não tem muita carência, mas... Alguma coisa ativou ali, né? Alguma experiência lógica, algo que talvez ela tenha sentido um... Alguma conexão, né? E ao se ver que ia embora, ela ficou assustada, assim. Enfim, acho que vocês podem, de repente, entender mais que eu. Isso daí. A outra experiência que eu queria trazer é aproveitando que esse papo é a ver com crianças, né? E o palhaço é o cômico, a obsessão predileta das crianças. Então a gente tem uma conexão especial com as crianças. De uma certa forma, a gente vive sustentando a nossa criança interior, e ao sustentar essa criança interior, nossa, a gente também transmite e faz com que os outros mantenham essa conexão. Bom, as crianças mais felizes que eu já vi foram crianças de uma aldeia, Craor, no norte de Tocantins. Eu fui lá porque eu estava desenvolvendo um intercâmbio, uma relação com um Hotchua. Hotchua é o nome que se dá para uma figura dentro da cultura Craor, que ele é um cômico, ele tem uma responsabilidade cômica dentro dos rituais. Então eu estava convivendo com ele durante duas semanas, três semanas, e eu vi, assim, uma... Eu nunca vi tanta criança feliz, tanta felicidade estampada na cara e no dia a dia das crianças. Bom, eu cheguei à conclusão, o que eu via que eles tinham, que as crianças de outros lugares não têm, é a atenção da família, os pais convivem com eles o tempo todo, estão juntos no processo de crescimento, então eles têm acesso à afetividade dos pais e de outros parentes. Eles tinham liberdade para criar, para alimentar a curiosidade, para interagir com a natureza, com os animais, com as plantas, com os parentes, com os outros, as outras crianças de várias idades diferentes. então aquele ambiente eu acho que mantinham eles dentro de uma de uma imaginação ativa o tempo todo, e eles estavam sempre bem felizes fazendo, mesmo quando caía de uma planta e quebrava o osso, mesmo assim, estava sempre feliz. Isso me chamou muito a atenção, e acho que tem a ver com essa diferença de como é a situação das crianças dentro de sociedades urbanas. A brincadeira, eu acho, e a curiosidade, a professora estava falando, já agora, é uma das coisas mais importantes, eu acho, nesse processo de crescimento, né, da criança. E eu acho que, aproveitando um grande pensador sobre a educação, que é Rubem Alves, que se foi, muito legal, eu conheci ele, ele falava que o papel do professor era, na verdade, provocar a curiosidade, não simplesmente das informações, né, então, isso também, eu acho que, está dentro da linha de, é, dessa abordagem criativa, aberta, né, a gente tem, às vezes, uma ideia de que estar livre é uma situação de preguiça, de antiprodutividade, né, estar deitado, como ela mostrou, ah, isso aí é uma preguiça ali, não está fazendo nada, mas, acho que a criança não conhece o que é preguiça, não, porque se você deixa a criança solta, ela não para, ela sai fazendo, interagindo, passa dos limites, na maioria das vezes, e o aprendizado dela se dá dessa forma, aí eu lembrei de um videozinho, esses que mandam pelo WhatsApp, tinha um repórter, com a criança, e conduzindo, e estava, o problema era o seguinte, não estava tendo aulas, porque aquelas coisas, né, professor, não sei o que, e aí ela veio, a repórter veio já, conduzindo a criança, né, então, Joãozinho, não dá, né, para ficar sem aula, só jogando jogo eletrônico, né, eu disse, dá, ela esperava ouvir que não, eu preciso ir para a aula, aí, é sinceridade, né, essa sinceridade, da criança, que tem muito a ver com o palhaço, e eu acho, assim, que na verdade, ela está fazendo, ela está mantendo vivo, o espírito da brincadeira, o que é que uma criança, porque eu estava numa aldeia, e assim, as pessoas vivem aberto, em campo aberto, né, dentro de um círculo enorme, árvores, animais, a natureza, tudo livre, né, lindo, e por isso que eu acho que os índios, tem que manter suas terras livres, porque é a imaginação, e o modo de viver que está em jogo, não é só, simplesmente, a terra, né, e a gente tem muito que aprender, e a gente tem muito que aprender, então, o que eu acho que essa criança, estava expressando ali, era, porra, eu estou aqui, dentro de um apartamento, fechado, sabe, cada vez menores os apartamentos, diga-se passagem, porque é um processo, predatório do capitalismo e tal, e, o que que restou, para manter, a possibilidade da brincadeira, um jogo eletrônico, ele está tentando manter, aquilo que é o princípio vital, da personalidade, né, só tem esse brinquedo agora, porque lá fora é violência, lá fora, e aí eu acho, voltando para a criança, que veio chorando, talvez ela tenha, nunca tenha vivido, o fato de, num espaço público, que hoje, é associado a violência, a pobreza, a lixo, ela estava lá, na aldeia Craô, estava ali numa praça, e, ativou a brincadeira, ali num espaço livre, né, acho que não foi só eu, foi um contexto todo, que ela de repente, experienciou, e associou aquele espetáculo, que ela viu, né, então, acho que, as nossas crianças, tem uma, tem um lado trágico, né, desse processo de, e acho importantíssimo, a gente estar criando, essas, outras formas de, de educação, como, o circo, com, né, e aí, trazer um pouco, outra experiência, de circos itinerantes, do interior da Bahia, né, eu convivi com alguns, também, percebi uma coisa similar, das crianças, né, dos índios, eles também vivem, dentro de um espaço, de muita liberdade, inclusive, eles aprendem, todas aquelas técnicas, de circo, mas, não é uma imposição, uma disciplina, você vai, fazer isso aqui, é o prazer, de estar ali, diante de um objeto, é a brincadeira, né, quando eles chegam, com 20, eles já são monstros, fazem malabarismo, com 10, não sei o que, milhões de coisas, enquanto que, claro, eles sofrem a falta, da educação formal, porque o circo é itinerante, mas, em compensação, quando chega, com 16, até menos, quanto o outro, que não teve essa vida, tem só, um monte de informação, ele pode ser professor, de técnicas e ciências, para ele, que é o caminho dele, é essa, tá, bem, ele aprendeu, o que ele precisava, a mesma coisa, as crianças craôs lá, eles aprendem, junto com a criatividade, com a liberdade, liberdade nunca foi, antiprodutivo, né, o que é antiprodutivo, eu acho que assim, o problema é que, produtividade é definido, né, é produtividade, para quem, cara pálida, né, então, aí a gente, fica nesse lugar, as crianças, ah, um outro detalhe, que eu lembrei, acho que também, tem a ver, com a personalidade, dos índios craôs, os pais, não tem essa coisa, de punição, a forma, não existe, você vai ficar de caixão, não tem esse tipo de, né, então, é outra característica, que eu acho, que também, eu ficava espantado, com aquela, alegria explosiva, tão grande, né, repressivo, educacional, né, enfim, temos muito que aprender, viu, com eles, eles, tem uma sabedoria, mantém vivo, então, é importante, essa, certo, aí, eu queria aproveitar também, outro grande sábio, que nós perdemos, homenagear ele, Ariano Suassuna, e ele, fala, que a gente tem, dois hemisférios, homenagear os homens, o hemisfério palhaço, e o hemisfério rei, né, e é preciso encontrar esse equilíbrio, né, no caso dele, existem vários tipos de palhaço, né, e, existe o mentiroso, existe o astucioso, você, pegando o alto da compadecida, o, 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 e o chicol mentiroso, mas, a mentira, no caso, do, do palhaço, né, é em nome da arte, não é a mentira, para prejudicar os outros, que é diferente, né, só para deixar claro isso aí, então, eu acho muito a sabedoria, de, Ariano Suassuna, que foi muito influenciado, né, ele nessa, a última aula que ele deu aqui, no TCA, Ele fala de como o que marcou a vida dele foi o circo e o livro O circo, quando chegava, ele não precisava nem ver o circo Ele já ficava em um estado de encantamento Então eu acho que Acho legal também, ele coloca uma coisa muito bacana Sobre essa situação dos grandes paradigmas aí Ele fala como na Rússia a justiça no final foi mantida para privilegiar uma elite branca de lá Em detrimento da liberdade Nos Estados Unidos ao contrário A liberdade ficou mais forte do que a justiça Mas também liberdade para uma classe branca e só elas Dentro desse paradigma Eu percebo no caso americano Algo que faz parte desse produtivismo Para alguns Uma ideologia muito forte Contra que Negligencia Desqualifica a experiência da derrota a todo custo A tristeza, a derrota Como se isso não fizesse parte da vida E acho que isso também é um Por isso que eles Assim, os americanos estão o tempo todo Ocultuando esse super herói Para esconder essa questão da derrota Você não pode ser um derrotado Você não pode ser um perdedor E aí a gente cai no que eles querem Que sejam super para produzir o que eles querem Mas a sinceridade da criança está aí para desmascarar A realidade das coisas E eu particularmente Acredito que O que define a felicidade para mim é uma mente feliz É assim que eu vejo como palhaço, como pessoa Eu acho que Tem pessoas que estão sofrendo condições materiais Maiores do que outros Mas no entanto tem uma mente feliz Uma consciência leve, limpa E tem outros que desfrutam de um grande Grandes condições materiais Mas são infelizes Então eu não sei se Essa luta Essa Para você ser um poderoso É Entende? É uma enganação Ela não te leva aonde você acha É aquela velha Coisa do consumismo Ah sim, faltam 5 minutos Então vamos falar o seguinte Eu também quero ficar aberto para diálogo Que eu acho mais legal Não tenho muita coisa assim para Para estar falando Nem pesquisa sobre dados Nem nada Mas Eu queria Falar um Um trecho aqui Ah, esse aqui é o Caçadores de Risos Que é o livro que eu escrevi Um doutorado em artes cênicas É E é sobre palhaço Que é a arte Uma arte bastante Exige muita criatividade Muita produtividade Certo? Mas assim Muita liberdade também Coragem Para você ser livre Né? Então Eu não vou falar sobre o Sobre esse livro Porque está ali Quem quiser Pode Adquiri-lo Mas eu queria Dividir esse trecho De Nogueira Que é o fundador Do Doutores da Alegria Que acho que vocês conhecem O trabalho deles em hospital E que é muito bom em termos de No hospital O palhaço é um pouco de cada um De suas milenares manifestações Ele não é uma coisa só Por isso entendo Que estamos testemunhando O nascimento de uma nova forma de arte Inovadora Que amplia o escopo da atuação desse artista Ele é um pouco curandeiro Um pouco palhaço de circo Um pouco bobo da corte Um pouco menestrel Um pouco pajé Um pouco anjo E um pouco demônio Esta figura O palhaço Está saindo do circo Para ganhar o mundo Está procurando os lugares Onde as pessoas estão em dificuldades Ambientes limites Como os hospitais Que são metáforas perfeitas Para as crises Que a humanidade cultiva Com sua lógica própria Baseada no olhar da criança Com a experiência do adulto Com essa capacidade De dizer Difícil de ouvir Facilidade em ser aceito Sem oprimir Com o jeito amoroso De ver o próximo Como se este fosse O convidado mais importante Da festa da vida dele Isso sempre é conceito De classe Sem distinção de raça Cor, credo Há uma incondicionalidade Gritante no palhaço Que faz com que ele Busque o contato verdadeiro Para que possa brincar Junto conosco E o hospital É o primeiro lugar Onde ele é chamado Porque ali A crise é aparente Tudo isso me leva a pensar Que num futuro próximo O palhaço vai entrar Em outros locais Como escolas Prisões Empresas Todos os lugares Onde seja necessário Rever Nossa relação com o mundo Com a vida Onde for preciso Transformação O palhaço vai estar lá Só pra aproveitar também Eu queria Só dar a notícia Que um dos capítulos Eu falo sobre Sapato do meu tio Quem Só pra eu ter uma ideia Quem assistiu Levanta a mão Por favor Só pra eu Massa Sapato do meu tio É um palhaço Que Um espetáculo Que pra mim Representa uma virada Nas coisas que exportamos Para o mundo A gente sempre está no lugar De exportar futebol Carnaval Samba Música A gente só não suportou Muito palhaço Porque nossa palhaçaria Maravilhosa Ela é Na verdade Tem uma característica Muito oral Então a palavra É bastante presente Por isso que Quando você Vai para outras Culturas A língua É uma barreira Esse espetáculo É mudo E muitos espetáculos De palhaço Estrangeiro Penetram aqui Porque são mudo Você consegue Transitar por vários países Quando ele é mais mudo Mas O sapato do meu tio Está nesse momento Fazendo uma turnê Na Europa Em Edimburgo Festival de Edimburgo Que é o maior festival De teatro do mundo Em Avignon Na França Isso representa Uma virada Nas coisas Que a gente Vai Também está dizendo Que o Brasil é isso Porque o Brasil é Muito palhaço bom Nossa tradição De palhaçaria É muito boa Nosso circo É muito bom Então Nós não temos só Futebol Samba E carnaval Temos muito circo E palhaço bom Mas Aplausos Está chegando De pagar Está chegando Está chegando Está chegando Está chegando